Música O que é isso? Música Da gosteira! Música Hoje eu vou fazer de almoço para o meu marido, uma coisa que ele gosta bastante, bacarial. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu já mostrei uma vez como que eu fazia, mas eu vou mostrar novamente que algumas pessoas não devem ter visto. E para mim, como eu não como bacalhau, por incrível que pareça, eu vou fazer uma linguiçinha mesmo, um ovinho, alguma coisa mais simples. Eu vou mostrar então passo a passo como que eu faço. Essa água, ela está... Esse bacalhau, ele está na água desde ontem, desde ontem à noite. Eu já troquei a água uma vez, eu vou trocar daqui a pouco de novo. Eu dou uma boa de salgada nele, né, porque senão o bacalhau a gente sabe o quanto fica salgado, né, o quanto fica complicado para comer. Depois a gente fica tomando litros e litros de água, né. Então eu estou deixando ele aqui na água mais um pouco e depois eu vou mostrar como que eu faço. Hoje é sábado, né, provavelmente esse vídeo vai para vocês no domingo. No domingo ou na segunda, eu acredito que no domingo. Acabamos de acordar, já coloquei roupa para lavar. A Alice está aqui. Fala oi, pessoal. Tchau. Tudo bem? Ela tem que falar a parte básica, né, meu amor? Fala... Oi, pessoal! Fala, chega. Gente, hoje foi muito engraçado. Esse vestidinho que ela está aqui, foi ela que escolheu. Foi muito legal porque, assim, ela... Foi ela, ela que escolheu. Eu estava... Eu tinha escolhido um outro vestido, um vestido vermelho. Ai, hoje a minha rinite hoje está super atacada. Eu tinha escolhido um vestidinho vermelho, né, para colocar nela. Aí ela olhou assim para o vestido, ela... Esse, esse, esse. E começou a apontar para um outro vestido pendurado, que no caso é esse daqui. Aí eu falei assim, você quer colocar esse, filha? Ela... Esse, esse, esse. Ela demonstrou que ela tinha vontade de colocar esse vestido. Eu achei o máximo. Né? Ela está começando a mostrar interesse em escolher as roupas para ela. Eu achei muito legal essa iniciativa dela de mostrar... Demonstrar a vontade dela, né? Então, eu até preciso fazer isso mais vezes, né? Eu acho até interessante para a gente estimular a... Essa... A criança, né? A escolher as coisas que ela tem vontade, né? Porque ela agora, ela já não é mais bebê. Ela já é quase que uma mocinha. Então, já está na hora dela escolher as roupas que ela quer vestir, né? Nada mais justo, né? Então, eu acho legal... Nós, mães, pais, educadores, enfim... A gente dá algumas opções de escolha para a criança poder escolher, né? Para dar um pouquinho de autonomia para a criança também. Eu acho isso muito interessante. E eu nunca quis forçar isso, né? Então, eu achei legal que partiu dela. Algumas vezes, quando a gente foi em alguns lugares, eu já deixei ela escolher algumas coisas. Ela se sente super importante. E aplicar isso agora no dia a dia vai ser muito legal. E ela gostou porque ele é roxo, né? Eu já reparei que roxo é a cor preferida dela. Pelo menos é a cor preferida do momento, né? Porque a criança, ela tem isso, né? Um dia ela gosta de uma cor, daqui a pouco ela gosta de outra. Mas a Alice, tudo que ela vai fazer, ela pega roxo. Ela vai desenhar, ela pega o roxo. Você está brava, meu amor? Então, eu achei muito legal isso. Vamos ver se eu vou conseguir aplicar isso mais vezes em outras coisas também. Essa linguiça na fritadeira, eu corto ela no meio, né? E abro ela assim, pra ela fritar por igual. Eu não gosto dela fechada. Aí, eu vou colocar na fritadeira. Que, aliás, olha, tá tão feio já. Esse cesto aqui, ele tá muito feio. Realmente, é um dos pontos negativos da fritadeira. Eu já coloquei ela pra esquentar. Aí, agora eu vou colocar aqui as linguiças. Essas daqui são linguiças de frango. E agora, eu vou colocar na fritadeira. Colocando de 10 em 10 minutos pra ir virando. E agora, eu vou colocar na fritadeira. E agora, eu vou colocar na fritadeira. E agora, eu vou colocar na fritadeira. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto